Vem, entra! Põe a boia do Pedro aqui dentro! Gabriel, põe as boias aqui dentro, você vai rasgar a boia! Por que você é tão teimoso, cara? Isso! Põe a boia do Pedro aqui dentro! Entra! Senta aqui com a gente! Senta aqui com a gente! Vem, senta com a gente aqui, tirar uma foto! Vem, entra, moço! Cansado do quê? Olha o Pedro nadando, montão! Meu, deixa essa boia aí, cara! Você é muito teimoso! Entra aqui! Hã?